Terminói. Para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione o digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Em meio da senhora Madalena de Oliveira Torres, encaminhando pelo portal Fala com as Comissões, que a comissão cobre do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública a convocação de todos que passaram na quinta etapa do concurso do agente sócio-educativo. Oficio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, encaminhando o relatório estatístico previsto no artigo 4º A da Lei nº 13.722.2000, que veste sobre o número de registros de eventos de defesa social. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão, prestando informações relativas dos requerimentos 4.2.1 de 2023, de autoridade do deputado, informando que, com a entrada em vigor da Lei nº 24.313, que institui a reforma legislativa do Estado, o Departamento de Trânsito, antes de subordinar a polícia civil, passou a estrutura da coordenadora estadual de trânsito, que integra a CEPLAG, esclareceu que, no prazo de 180 dias, a partir da entrada em vigor da lei, a gestão dos serviços de trânsito será totalmente coordenada pela CEPLAG, sendo que, no período de seis meses, estará em andamento a migração de todos do serviço de competência CEPLAG. Demais, o processo de expansão dos serviços de trânsito das unidades de atendimento integrado ao AI, estão ocorrendo de forma gradativa por meio da capacitação de equipes e mapeamento dos fluxos. Aquerimento 2677, de 2023, de autoridade desdeputada, informando que o concurso público da polícia penal ainda está em andamento, com a realização da sexta etapa do curso de formação técnico-profissionais, o CFTP, não existindo ainda aprovado no concurso. A sexta e última etapa do concurso público em tela é o CFTP, nos termos da lei 14.695, de 2003, que criou a carreira de agente de segurança penitenciária. Nesse sentido, se orientou que foi autorizada a convocação do total de 3.855 candidatos para a sexta etapa do concurso, conforme ato retificador 08, publicado em 22 de setembro de 2023. Assim, serão convocados para o terceiro grupamento do CFTP, 1.358 candidatos aprovados na quinta etapa do concurso, 2.780, de 2023, de autoridade do deputado professor Cleito, informando que foi aprovada pelo Comitê de Orçamento e Finanças, com fim, a convocação de 3.505 candidatos, portanto, 1.085 além dos 2.420, previsto em edital para a realização da sexta fase do concurso de formação de técnico-profissional na carreira de agente de segurança penitenciária. Ofício da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informação relativa ao requerimento 1.066 de autoridade do deputado, encaminhando um memorando e uma nota jurídica, elaborados respectivamente pela equipe tética da Subsecretaria do Tesouro Nacional e pela Assessoria Jurídica da SEF. O memorando concluiu que o pedido de informações sobre a viabilidade de uma terceira turma do curso de formação técnico-profissional antes da homologação do concurso de ajuste não guarda a relação com as atribuições da STE. A nota jurídica contém ressalva quanto ao escopo de análise. Prisma estritamente jurídico. Ofício da Polícia Militar, prestando informação relativa aos requerimentos. 1.479 de autoridade do deputado, informando que após publicação da emenda constitucional 111, de 29 de junho de 2022, que tem impacto em todos os órgãos da administração pública, realizou-se consulta à CEPLAG para análise e orientação sobre os direitos dos servidores do aproveitamento do adicional de desempenho, visando seu cumprimento pelas instituições militares. A Advocacia Geral do Estado, em resposta à CEPLAG, emitiu o parecer ressaltando que o dispositivo carece de elementos essenciais na sua aplicação, tornando-se indispensável a regulamentação por meio de uma lei, uma vez que tal dispositivo não esclarece aspectos cruciais para a sua implementação. Ademais, o referido parecer jurídico aponta que a falta de regulamentação torna inviável o cumprimento imediato e voluntário da norma pela administração, uma vez que é inevitável aguardar a publicação de uma lei regulamentadora. Destacou que a Lei nº 24.313, de 28 de 4 de 2023, em seu artigo 142, dispõe que o Poder Executivo encaminhará à Assembleia, em até um ano, contada a data de publicação dessa lei, um projeto de lei complementar para regulamentar a emenda. Sugestão de encaminhamento, cobrar. O que é isso? Sim. Vamos fazer. Vamos fazer. Pode fazer. 2.872, de 2023, de autoridade de deputado, informando que não há nenhuma proposta de mudança de estampa do fardamento ou retorno a algum fardamento anterior pelo comando de processamento do meio ambiente. Ofício da Polícia Civil, prestando informações relativas do requerimento, 1602, de 2023, de autoridade de deputado, informando que a sessão de engenharia da PCMG atende por demanda e quando há acionamento para acompanhamento de reforma de equações prediais, quando previsto. Isso, corpo indica-se ao licitante o atendimento às normas técnicas, entre elas a implementação de projetos de sistema de prevenção e combate à saúde, pânico e obtenção de alvará de vistoria do corpo bombeiro, encaminhou a relação de unidades da PCMG e que foram realizados trabalhos no tocante à prevenção e o combate à incêndio e pânico, mais recentes, sendo que alguns ainda estão em andamento pela sessão de engenharia, e a relação de unidades em construção que, em seu escopo, a PSP-CIP e, consequente, a AVC-B, previsto. Por fim, encaminhou planilhas contendo as unidades da PCMG, identificadas como nome e localização informando se elas possuem ou não projeto de prevenção e combate à incêndio. 2.777, de 2023, autoriza o deputado informando que, desde a entrada em vigor da Lei Complementar 129, de 2013, tem-se adotado o entendimento no sentido de que, o estabelecido em seu inciso 10, do artigo 53, carece de regulamentação para sua aplicabilidade prática, dadas as repercussões adivinhas de uma suspensão preliminar. Não se verificou a provocação do Correio de Doutor Geral pela Autoridade Policial incumbida das investigações do suposto crime de assédio moral e sexual contra a escrivã Rafaela Dumont, no sentido de que seja necessário o afastamento preliminar das atividades dos servidores. Ofício do Corpo de Bombeiros Militários, prestando informações relativas ao requerimento 3.166, de 2023, de autoriza o deputado informando que, consultado o 5º Batalhão de Bombeiros Militários, o 5º BBM, sediado no Bernardo, não foi constatada a ordem de serviço que não possua um nexo com a atividade de bombeiros militar, seja de empenho operacional e administrativo. Esclareceu ainda que o empenho de militares em seus dias de folga ocorre ser principalmente apenas quando o efetivo operacional de serviço e os segundos esforços de administração e batalhão são insuficientes. Os empenhos esses são computados no banco de horas de cada militar, sendo oportunamente concedida compensação nas horas de escalas. Ofício do Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 3.250, de 2023, de autoriza o deputado informando que o fornecimento de alimentação para os presídios Monsclaro II é prestado pela empresa Total Alimentação, celebrado por meio de contratos convigentes de 24 meses contados a partir de 16 de nove de 2021. O acompanhamento e a fiscalização do contrato de alimentação em logo fica a cargo dos gestores contratuais, sendo eles o diretor-geral das unidades atendidas e fiscais por eles designados. As denúncias de descumprimento contratuais cometidas pelas empresas contratadas durante a prestação do serviço podem ser feitas pelos gestores fiscais por meio de dois e-mails institucionais da diretoria de nutrição e o sistema eletrônico de formação, sei. Em relação à denúncia sobre a alimentação fornecida aos policiais penais de Monsclaros, o termo de referência parte integrando o contrato celebrado dispõe que o vínculo para transporte de alimentos, refrigerados ou não, deve garantir integridade e qualidade, a fim de impedir a contaminação de deterioração dos produtos. Nesse sentido, após o requerimento, a empresa contratada foi devidamente notificada para a adoção de providências por meio do ofício SEJUSP. O teor da denúncia também foi encaminhado ao gestor do contrato, que informou não ter conhecimento da ocorrência em questão. Afirmou ainda que, para aplicar qualquer penalidade à empresa contratada, a administração pública depende de regular e devido procedimento ativo, cujos corolários são os princípios do contraditório e ampla defesa. O ofício alertou que os profissionais nutricionistas da Secretaria realizem inspeções técnicas nas unidades de alimentação e nutrição. 3.253, doutores e deputados, informando que o encerramento das atividades do centro de internação provisória de partes meninas está ancorado nas motivações apresentadas em nota técnica do SEJUSP, que está em anexo ao documento. E explicou ainda algumas delas. Esclareceu que a sua implementação se deu em um contexto de superlotação do sistema de saúde educativo mineiro, somada a uma demanda por vaga extremamente severa na região da comarca de partes meninas. Senado que, na época, comprometia a qualidade do atendimento dos adolescentes nas unidades de saúde educativa e que, dada a inadequação de suas estruturas, diretrizes, técnicas e operativas da política de entendimento, foi implementado sob a perspectiva de ser um equipamento transitório. Por fim, citou que a nota técnica em anexo constata a diminuição da demanda por vaga. Passa-se a segunda fase do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 2487-2021, segundo turno de autoria deste deputado, que altera a lei 23.418, de 18 de novembro de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. Tendo em vista que a proposição é de minha autoria, passa a presidência dos trabalhos. Ao iluso colega deputado, vice-presidente desta comissão, deputado Cristiano Xavier. Assuma a presidência e indaga o relator, deputado Eduardo Azevedo, se há condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Em discussão com a palavra, deputado. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, a proposição empígrafe altera a lei número 23.418, de 18 de novembro de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Estado. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a essa comissão a fim de receber o parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 112.15 do Regimento Interno. Em observância ao disposto do parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, apresentamos anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. Fundamentação. O projeto de lei número 2.487, de 2021, pretende alterar a lei número 23.418, de 2019, que dispõe sobre o aproveitamento dos armamentos, peças, componentes e munições apreendidas pela Polícia Civil e Polícia Militar do Estado. Ao aperfeiçoar a legislação já existente, a proposição, na forma do vencido, busca ampliar o aspecto institucional da hipótese de incidência da citada lei, de modo a complementar, como destinatários do material apreendido, em operações policiais, todos os órgãos de segurança pública do Estado, não somente Polícia Civil e Militar. Conforme afirmamos no parecer do primeiro turno, essa Comissão de Segurança Pública já realizou dezenas de audiências públicas, cujo tema foi o aumento da criminalidade em diversos municípios, de várias regiões do Estado. Nas discussões travadas, a falta de equipamentos, derivada da escassez de recursos, é frequentemente apontada como um dos problemas vividos pelos órgãos estaduais de segurança pública. Assim, entendemos que a proposta, na forma do vencido, é meritória, pois propiciará que o armamento apreendido pelas Polícia Civil e Militar possa ser utilizado por todas as instituições que compõem o sistema de segurança pública do Estado, os quais, por consequente, não precisarão desprender de recursos públicos para aquisição de novos armamentos, razão pela qual a iniciativa mostra-se relevante, oportuna e de interesse público. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.487, no segundo turno, na forma do vencido, em primeiro turno. Sala das Comissões. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, os deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer, retorna a palavra ao presidente, Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Cristiano Caporezzo, obrigado, deputado Eduardo Azevedo. Nós estamos apenas ampliando a autorização legislativa para também que os equipamentos também possam ser destinados à própria Polícia Penal, deputado Eduardo Azevedo. Não quero que registrar e agradecer o parecer coerente de V. Exª, que foi dado em primeiro turno, porque nós temos três forças policiais no Estado, e hoje a Polícia Penal já tem cerca de 17 mil integrantes, é, inclusive, a segunda força policial maior do Estado, maior que a própria Polícia Civil, e eles também necessitam também de ter o seu armamento, porque não só faz a segurança interna, os estabelecimentos prisionais, segurança externa e escolta, portanto, necessários que tenham os devidos equipamentos. Muitas vezes há apreensões aí enormes da Polícia Militar e da Polícia Civil que também podem ser atendidas. O projeto de lei 924-2023, em primeiro turno de autoria do deputado Cristiano Caporezzo, que acrescenta dispositivos à lei 14.310 de 2019-2002, e dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Na qualidade de relator da matéria, antes de emitir o meu parecer, vou suspender os trabalhos apenas para esclarecer que pontos há o autor da matéria e os demais membros da comissão. Estão suspensos os trabalhos por dois minutos. ...em ter o lúcio colega, deputado Cristiano Caporezzo, como colega deputado estadual. E faço questão de deixar isso aqui consignado, Caporezzo, porque, vossa excelência, tem se destacado aqui como um brilhante parlamentar. E a iniciativa de vossa excelência, através desse projeto de lei 924-2023, veio a brilhantar ainda mais a lei que eu já disse para os quatro cantos do Estado quando encontram os policiais e bombeiros militares. Talvez vossa excelência nunca ouviu eu dizer isso aqui, e muito menos publicamente. Vossa excelência nunca teve oportunidade. Ainda no corpo de tropa, no ano de 1989, quando estava fazendo curso de sargento na academia da Polícia Militar, eu sonhei um dia em mudar o famigerado, regulamente disciplinado da Polícia Militar. Mas esse sonho eu guardei comigo, apenas comigo, por muito tempo. 89 estava muito longe em 97. Quando eu retorno da academia, e a gente, durante o curso sargento, teve uma, eu diria, um curso mais abrangente em noções gerais de direitos, eu percebia o confronto permanente entre o regulamento disciplinado da Polícia Militar, o último decreto, que é o 23085, de 1983, baixado ainda por Tancredo Neves, que ao longo de quase 200 anos foi editado o decreto. Os colegas deputados aqui não sabem, mas foi objeto da minha monografia, do meu curso de direito, a questão da evolução da legislação castrense em Minas Gerais, com recorte pontuado aqui, especialmente na evolução do antigo regulamento disciplinar, que perdurou por 11 decretos. A vida inteira, as praças da Polícia Militar foram massacradas por esse regulamento disciplinado, que era draconiano, um regulamento arcaico, obsoleto, ultrapassado, que ainda guardava dispositivos medievais. Portanto, deputado Eduardo Azevedo, talvez V. Exª não vá conseguir alcançar a dimensão das minhas palavras, mas ele, enquanto integrante da instituição, sim. O primeiro regulamento disciplinado da Polícia Militar continha 25 artigos. Tinha pena de prisão administrativa de dois a seis anos. Pena de prisão administrativa de dois a seis anos. Cem anos depois, em 1927, o primeiro regulamento é datado de 1831. Em 1927, eu tive acesso, guardados dentro da Academia da Polícia Militar, em um regulamento chamado Gato Morto. Esse regulamento, deputado colega e amigo Cristiano Caporezzo, ainda guardava punições extremamente severas, onde, além da punição de 60 dias do militar preso, em solitária, isolado, as punições que se chamavam de punição suplementar, complementar. Além da punição principal, que era 60 dias preso em solitária, você tinha a dobra de serviço. Então, se ele trabalhava oito horas, ele saía da solitária, trabalhava 16 horas e retornava à solitária. E proibição de vícios tolerados. Se ele fumava, ele era proibido. E a última e mais cruel delas, a diminuição do número de refeições que o militar recebia por dia. Então, deputado Eduardo Azevedo, por mais que alguns aqui queiram entender o que isso representa, especialmente para os praças da Polícia Militar, e hoje do Corpo de Bombeiros Militar, que nasceram do mesmo tronco, precisaria sentir na própria pele, como eu senti durante o ano de 1997, quando participei da greve, e que sofri seis prisões, uma atrás da outra, em seis meses, de junho a dezembro, até a cabeça e para a degola, no dia 12 de dezembro de 1997. Portanto, quando eu, na condição de relator, e recebendo aqui de um colega deputado, que passou também pelas mesmas agruras, não tanto quanto este, relator nesse momento, é só para dar uma dimensão do que representou. Passados 1927, o último regulamento, em 1983, que é o decreto 23.085, de 1983, ainda perdurava a prisão para averiguação de até 13 dias, previsto no artigo 50, parágrafo único. Ou seja, os militares poderiam ser presos para a averiguação por 13 dias sem nenhum tipo de respeito aos ditambos da Constituição da República. Hoje, o deputado Capurezo é bacharel em Direito, então ele entende a dimensão do que estou falando. Portanto, é com muita alegria que eu tive a oportunidade de avocar a relatoria dessa matéria e dizer da minha felicidade de tê-lo aqui, enquanto parlamentar, enquanto companheiro nessa comissão e de parlamento, por trazer aqui uma justa inovação. O Código de Ética, a qual eu fui relator em 2002, no meu primeiro mandato, que é a Lei 14.310. Passo agora a fazer a leitura da contribuição brilhante do nosso colega deputado, Cristiano Caporezzo, e que eu tive a grata satisfação de mais uma vez ser relator dessa matéria. De autoria do deputado Cristiano Caporezzo, o projeto de linha empíclica acrescenta os dispositivos da Lei 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais e foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Administração Pública para receber e parecer em sua análise preliminar. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela justicidade constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Cabe agora a esta comissão emitir e parecer sob o método da proposição, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 15, do Regimento Interno. O projeto de Lei 924, de 2023, acrescenta dispositivos ao Código de Ética e Disciplinas Militares, a Lei 14.310, de 2002, estabelecendo condições de procedimentos para transação administrativa disciplinar, o TAD, que é a possibilidade de policiais e movimentos militares no caso de cometimento de infrações disciplinares classificadas como médias ou leves, ou ainda, em algumas situações mais graves, realizar acordo com a autoridade competente por meio do qual o militar se compromete a cumprir determinada medida para evitar a aplicação da sanção disciplinar decorrendo do processo administrativo. Na justificação, o autor afirma que a proposição tem como objetivo a busca pela eficiência no serviço público, assim como foi feito em outros órgãos da esfera federal, estaduais e municipais, por meio da otimização e reformulação das apurações disciplinares administrativas. Nesse sentido, tem-se como propósito a implementação da solução consensual das demandas disciplinares de forma séria e eficaz. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade a constitucionalidade e a legalidade da matéria na forma original à nossa análise. Concernente ao método, reconhecemos e enaltecemos a relevância do projeto que, ao estabelecer procedimento simplificado a ser aplicado em casos de cometimento de determinadas transições disciplinares, é meritório e digno de elogios, permitindo-se que militares estaduais resolvam casos de transições disciplinares menos graves de forma consensual e com o cumprimento da medida reparadora. A função correcional no âmbito das instituições militares se aperfeiçoa e ainda é realizada com a maior eficiência. Ademais, a proposta permitirá que as instituições militares concluam mais rapidamente as investigações e transições disciplinares mais graves, considerando que muitos dos procedimentos relacionados às transições menos graves serão concluídos com a realização da transação administrativa disciplinar, o TAD, o que, em nosso entendimento, representa um avanço significativo na gestão das transições disciplinares do âmbito militar, otimizando o tempo e os recursos envolvidos nesses processos. Assim, com base nos argumentos de mérito, assim me expôs, considerando-se que o projeto deve prosperar nesta casa, no entanto, para aperfeiçoá-lo tecnicamente e ainda reduzir o âmbito de transações disciplinares que poderão ser objeto da transação administrativa disciplinar, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 924 de 2023 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 a seguir, apresentado. Substitutivo número 1, altera a lei 14.310 de 19 de junho de 2002 que dispõe sob o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica acrescentado aos artigos 11 da lei 14.310 de 19 de junho de 2002 o seguinte, parágrafo 1º, 2º e 3º, parágrafo 1º, somente a lei poderá condicionar o exercício de direito em poder ver prescrever sanção ou prescrever sanção. Parágrafo 2º, é vedada a aplicação de penalidade disciplinar sem lei anterior que a defina, sendo assegurados ao acusado o contraditório e a ampla defesa no processo de administrativo plenar. Parágrafo 3º, a lei posterior que favorece o acusado aplica seus procedimentos administrativos em trâmite quando dá sua aplicação. artigo 2º, fica acrescentado ao título 5 da lei 14.310 de 2002 o seguinte, capítulo 4º, construído pelos artigos 62A e 62F. Capítulo 4º, transação disciplinativa disciplinar. Artigo 62A, a transação disciplinativa disciplinar à tarde é o acordo firmado entre o militar transgressor e a autoridade competente para lhe aplicar sanções disciplinares previstas nesse código, por meio do qual o transgressor se compromete a cumprir determinada medida para evitar a aplicação da sanção disciplinar decorrente do processo administrativo. Parágrafo 1º, só é admitida à tarde nos casos de transição disciplinares classificadas como médias ou leves conforme disposto o artigo 1415 desse código, salvo o previsto no artigo 62E. Parágrafo 2º, é vedada à tarde quando ocorrer concurso de transição disciplinares. Parágrafo 3º, à tarde será formalizada por meio de assinatura do termo de ajustamento disciplinar TADs produzido pela administração disciplinar. Quarto, o TADs deverá ser firmado antes da publicação da portaria ou despacho de instauração do processo administrativo disciplinar em boletim da instituição militar estadual. Parágrafo 5º, o TADs dispensa a instauração de processo disciplinar e exclui eventualmente a aplicação de sanção disciplinar e seus efeitos caso sejam cumpridas as obrigações nele pactuadas. Parágrafo 6º, a tarde só será concretizada após o cumprimento total do acordo no TADs. Parágrafo 7º, a aceitação da proposta de TADs não implica confissão pelo beneficiado da proposta, não resultando esta aceitação em qualquer prejuízo para a carreira do militar. Artigo 62B, na transação administrativa disciplinar firmada por meio do termo de ajustamento de condição disciplinar, deverá ser aplicada uma das seguintes medidas. 1, ressarcimento do dano causado ao horário quando houver 2, prestação de escala de serviço de natureza preferencialmente operacional correspondente a um turno de serviço com duração de 8 horas fora de sua jornada habitual sem remuneração extra. Sendo a linha A, três turnos de serviço para transgressão disciplinar de natureza grave restrito aos decisos do artigo 13 listado no artigo 62E. B, dois turnos de serviço para transgressão disciplinar de natureza média. C, um turno de serviço para transgressão disciplinar de natureza leve. Parágrafo 1º, as escalas previstas no inciso 2 deverão ser cumpridas no período março de 45 dias a contada a data de formalização do TADES a critério da administração militar. Parágrafo 2º, as horas referentes ao cumprimento das escalas descritas no inciso 2 não integrarão a contabilização de horas trabalhadas para fim de cúmulo da carga horária. Parágrafo 3º, deverá ser respeitado o período mínimo de descanso de 12 horas entre uma jornada e outra para fim de cumprimento das escalas descritas no inciso 2. Artigo 62C, o TADES deverá conter no mínimo as seguintes informações. Inciso 1, qualificação do militar transgressor local, data e assinatura das partes. 2, especificação da transição disciplinar imputada ao militar. 3, o prazo e os termos acordados para cumprimento das obrigações assumidas. 4, a comprovação do ressarcimento do dano causado ao erário, se for o caso. 5, a forma de fiscalização pela instituição militar estadual competente. Artigo 62D, a autoridade competente para aplicar a sanção deverá obrigatoriamente nos casos de transição disciplinar de natureza média ou leve, propor ao militar a transição administrativa disciplinar desde que o transgressor preencha os requisitos. 1, está classificado no mínimo o conceito de disciplinar B sem pontuação negativa. 2, não ter sido beneficiado por transação administrativa disciplinar nos últimos 12 meses anteriores à parte de nova transação disciplinar. 3, não ter sido sancionado nos 24 meses que antecedem a data da nova transição disciplinar por mais de uma transição disciplinar de natureza grave transitada em julgado ou ativada. 4, não estar submetido a processo administrativo disciplinar PAD, processo administrativo disciplinar sumário PAD, ou processo administrativo de exoneração PAI. Para o primeiro, se o militar transgressor não aceitar a proposta prevista nesse artigo ou se o TAD for revogado por descumprimento parcial ou total por parte do militar transgressor sem motivo justificado, será imediatamente instaurado o devido procedimento administrativo. Para o segundo, o militar quer descumprir no todo ou em parte o pactuado no termo de assustamento de conduta disciplinar sem motivo justificado, ficará impedido de realizar o TAD pelo período de cinco anos a contar da data de assinatura do TAD descumprido e arcará com o ônus do descumprimento. Para o terceiro, para fins do previsto no primeiro e segundo desse artigo, considera-se motivo justificada a licença ou dispensa médica devidamente homologada pela instituição militar estadual que inviabilize o cumprimento do pactuado do TAD pelo prazo mais de 15 dias a contar da data respectiva da homologação no setor de saúde responsável da instituição militar estadual. Para o quarto, no caso ocorra o previsto no parágrafo anterior, militar transitor será notificado da nova data para cumprir o pactuado do TAD desde que não ultrapasse o prazo mais de 90 dias a contar da data de sua formalização. Para o quinto, o período destinado ao cumprimento de TAD interrompe-se no curso de prazo prescricional da transmissão disciplinar, o qual será retomado em prazo de revogação do TAD. Para o sexto, é verdade a realização de TAD quando houver indício de efetivos prejuízos ao erário ocasionados por conduta dolosa, violência ou uma fé do militar transitor devidamente comprovada em procedimento apuratório de rito mais sério ou de caráter meramente investigativo. Antigo 62 é, no caso de ocorrência das transições disciplinares de natureza grave prevista nos exercícios 5, 7, 10, 12, 13, 15 ou 16 do artigo 13, observados os requisitos descritos no artigo 62 de autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar verificada a conveniência e oportunidade poderá oferecer ao militar a sua possibilidade de realizar a transação disciplinar disciplinar. Artigo 62 F, a transação administrativa disciplinar constará nos assentamentos funcionais do militar e impedirá a concessão de novo benefício no prazo de 12 meses a contar de sua publicação no boletim de acesso restrito da instituição militar estadual sendo vedada a sua utilização ou referência para qualquer outro fim. Paráfone único, após decorrido o prazo que se refere ao CAPT, o registro do TAD será apagado os assentamentos do militar sendo proibida qualquer utilização ou referência à transação realizada. Artigo 3º Essa lei entrevigou na data de sua publicação. Sala das Comissões dia 27 de fevereiro de 2024. Este é o nosso parecer. Em discussão o parecer. Em certa discussão em votação o parecer. Senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Registro aqui os meus parabéns ao Lúcio Colega deputado do Cristiano Caporezzo pela brilhante iniciativa a qual tivemos mais uma vez a oportunidade de ser relator nesta casa de uma lei que é chamada pelos praças da Polícia Militar e de Corbombeiro Militar a lei áurea das praças, a lei 14.310. Parabéns a vossa excelência pela iniciativa que a vossa excelência nos abrilhantou com a sua sugestão com a sua ideia de trazer aqui o Instituto da Transação Administrativa Disciplinar que permitirá inclusive celeridade dos processos que a gente pode classificar aqui de menor potencial disciplinar no âmbito das instituições militares estaduais. Parabéns que a vossa excelência continue com muita saúde brilhando aqui no parlamento. Muito obrigado, presidente, sargento Rodrigues pela relatoria do projeto. Falo aqui com toda sinceridade que o admirava antes de chegar nesta casa e o admiro mais agora ao ver o teu trabalho. Já fui teu eleitor em 2014, não é verdade? E conheci um pouco a respeito do Código de Ética de como era antes no período que servi no Exército e conheci o RDE. Então, eu fui preso pelo RDE injustamente quando lá trabalhava no Exército em Brasília. É uma história que outra hora eu vou compartilhar com vossa excelência. Mas fico feliz por poder colaborar com esse projeto, a transação administrativa vai impedir que muitos policiais militares que hoje já não têm mais o quinquênio e recebem o adicional de desempenho sejam punidos em seu salário por causa de algum tipo de avaliação negativa que venha prejudicar o ADE, que é o adicional de desempenho. Então, isso é muito importante para fazer justiça aos militares e resguardar os seus direitos. Então, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. É uma satisfação poder serrar fileiras contigo aqui. Registre-se as palavras do nosso colega deputado Cristiano Caporezzo. Passa-se a segunda fase do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 5.546 de 2024 de autoria do deputado Eduardo Azevedo. Requerimento 5.602 de 2024 de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requerimento 5.700 de 2024 de autoria do deputado Raul Belém. Requerimento 5.718 de 2024 em turno 1 de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Em votação os requerimentos cada um por sua vez. Os senhores deputados, com a prova permanência como se encontram aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase do áudio de e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos ao sulúcio e colega deputado Cristiano Xavier para a leitura de requerimentos de minha autoria. Assumo a presidência e devolvo a palavra ao sulúcio. Deputado Sargento Rodrigues para a leitura. O primeiro requerimento seja encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedir providências para determinar os magistrados que aturam nas varas de execução penal do Estado que na análise dos pedidos de concessão dos benefícios da saída temporária de concessão de progressão para o regime semiaberto e o de deferimento de prisão do FNIA seja imposta a utilização de torneios de leitos eletrônicos dos condenados considerando que mais de 50% dos equipamentos se encontram ociosos e portanto disponíveis para serem utilizados. Esse requerimento decorre da audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa durante a quinta reunião extraordinária em 26 de 2 de 2024 que debateu as circunstâncias do assassinato do sargento Roger Dias da Cunha atingido por dois tiros na cabeça no dia 5 de janeiro de 2024 em Belo Horizonte. Outro requerimento também de autoridade desse deputado do deputado Bruno Engler que era Biondini e Caporezo seja encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira e aos líderes da Câmara dos Deputados pedir providência para dar serenidade à tramitação do projeto de lei em trâmite na citada Casa Legislativa que visa extinguir o benefício de saída temporária das leis de execução penais à Lei Federal 7.210 de 1984. Esse requerimento decorre da audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais durante a quinta reunião extraordinária em 26 de 2 de 2024 que debateu as circunstâncias do assassinato do sargento PM Roger Dias da Cunha. Também outro requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigues Bruno Engler Chiara Biondini e deputado Cristiano Caporezo. Requerimento seja encaminhada ao Conselho Nacional de Justiça CNJ pedir providência para apurar a decisão da magistrada da várias execuções penais em Ribeirão das Neves Bárbara Isadora Santos Seb Nardi que colocou em liberdade no bojo dos autos do processo 4401-694-92-219-8.13-0024 o preso Alberti de Souza Fagundes que assassinou em 5 de janeiro de 2024 o sargento PM Roger Dias da Cunha. Ressalte-se que a despeito da manifestação contrária do representante do Ministério Público Estadual que atua junto à citada vara de execuções penais a citada magistrada deferiu o benefício de saída temporária e colocou em liberdade o assassino. Ressalte-se que conforme o parecer do Ministério Público o assassino do policial militar foi colocado em liberdade pelo benefício do livramento condicional em 6 de 3 de 2023. E nas datas de 3 de abril de 2023 28 de abril de 2023 e 18 de setembro de 2023 veio a cometer novos crimes o que gerou a revogação da liberdade constitucional outrora concedida. Ao final de 2023 mesmo com esse terrível histórico criminal a citada magistrada colocou novamente em liberdade o preso mesmo com opinião contrária do Ministério Público e em poucos dias de liberdade em data posterior a que ele deveria ter voltado à unidade prisional veio assassinar cruelmente o citado policial militar. Esse requerimento decorre da audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais durante reunião quinta reunião extraordinária da comissão realizada em 26 de 2 de 2024 que debateu as circunstâncias do assassinato do sargento Roger Dias da Cunha. esse último requerimento apenas para confirmar a realização de audiência pública remarcada para o dia 5 de março próximo na próxima terça-feira considerando a inobservância do coronel da Polícia Militar os deputados que subscrevem deputado sargento Rodrigo Cristiano Caporezzo seja realizada audiência pública com a presença do coronel da PM da ativa na ativa Carlos Frederico Ottoni Garcia para debater os fatos que ocorrem no dia 8 de 2 de 2024 durante manifestação pacífica e previamente noticiada noticiada dos servidores da segurança pública na cidade administrativa na ocasião por ordem expressa do coronel PM os servidores acompanhados de presidentes sindicatos e associações bem como dos deputados estaduais sargento Rodrigo Cristiano Caporezzo foram impedidos de adentrar o chamado espaço cívico referência à esfera pública onde cidadão se organizam debate e agem para influenciar a opinião e as políticas públicas coronel Carlos Frederico Ottoni com sua ordem impediu que os servidores da segurança pública exercessem o direito legítimo de se reunirem pacificamente sem armas em local designado para tanto mesmo após o prévio aviso dos sindicatos sindepo minas e sidipem ao comandante geral da PMG ao batalhão de polícia de guardas administração da cidade administrativa e a presidente do BHTAN no mesmo ato violou o livre e regular exercício de mandato pelos parlamentares e representantes de classes que participavam da manifestação desta forma diante a gravidade do fato imprecidiva a convocação do senhor Carlos Frederico Ottoni Garcia na qualidade de coronel PM da ativa nos termos do artigo 6 inciso 7 do regimento interno são esses os requerimentos senhor presidente em votação os requerimentos os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos devolvo a palavra ao excelentíssimo sargento Rodrigo agradeço deputado Cristiano Xavier sobre a mesa requerimento do deputado grego da fundação seja realizada audiência pública para debater a segurança pública de UBAR em especial a necessidade de mais investimento na área esse é o primeiro requerimento do deputado grigo da fundação outro requerimento do deputado Cristiano Caporeza seja formulado voto de congratulações com honra aos militares integrantes das forças de segurança major Luciano Parreira Carvalho delegado Marcos Tadeu de Brito Brandão delegado Hugo Leonardo Marcos de Jesus primeiro tenente Renato Vitor da Cunha Medeiros terceiro sargento Fernando Henrique de Souza terceiro sargento Fernando Campos Matias Cabo João Batista Pérez Cabo Éder Carvalho Alves Cabo Michel Henrique da Silva Cabo Anderson Felipe de Souza e Silva soldado primeira classe Alessandro Manuel Ezequiel soldado Lucas Mendes Duarte investigador Tiago Martins Araújo investigador Douglas Oliveira Borges investigador Lucas Pereira Ribeiro investigador Bruno Souza Resende e investigador Tiago Augusto Silva Rosa por terem realizado uma exitosa operação no combate de drogas no dia 27 de dezembro no município de 2023 no município de Uberlândia após o reconhecimento de um vídeo que circulou nas redes sociais e mídias televisivas que traficantes estariam distribuindo drogas na região afrontando as forças de segurança que prontamente desencadearam a operação ano velho obtendo o êxito na prisão dos autores quero que mais uma vez também cumprimentar o deputado Cristiano Caporezzo isso aqui foi uma afronta as nossas forças policiais aqui no estado de Minas Gerais delegado Cristiano Xavier onde um vídeo circulou lá na região do Triângulo Mineiro as pessoas vendendo droga em plena via pública luz do dia não é isso Caporezzo portanto a resposta vem imediata por parte da polícia militar e da polícia civil em votação os requerimentos os senhores deputados que o aprovam permaneçam como segundo aprovado indago aos colegas deputados deputado Eduardo Azevedo se deseja fazer uso da palavra sim presidente boa excelência tem a palavra boa tarde presidente boa tarde demais parlamentares que compõem essa comissão de segurança pública quero parabenizar o deputado Caporezzo pelo excelente trabalho pelo excelente projeto que aqui foi apresentado ao senhor também pela relatoria mas eu peço o uso da palavra aqui para mostrar mais uma vez a incoerência e a hipocrisia do governo eu não sei mas todos nós estamos cientes do que está acontecendo foi protocolado recentemente na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra o presidente Lula por que? devido as suas falas incoerentes através da atuação do Estado de Israel ali na guerra contra a Palestina e agora saiu uma matéria na parte da tarde onde o Lula que se diz ser um governo tão democrático um governo que respeita a democracia mas muito pelo contrário isso é apenas narrativa ele ameaça os deputados que derem andamento e continuidade no pedido de impeachment ameaça retirar suas emendas bem como também os cargos que os deputados ali tem ou seja é o governo da opressão oprimindo os parlamentares para poder tentar de uma forma assim bem ditatorial de uma forma bem assim antidemocrática parar um pedido de impeachment que teve assinaturas recordes portanto está aí a nossa indignação da forma como esse governo antidemocrático tem trabalhado pelo Brasil obrigado presidente se desejo fazer luz a palavra sim deputado vossa excelência tem a palavra farei de parabenizar vossas excelências pela audiência nosso excelente sargento Rodrigo pela condução dos trabalhos e quando a gente cobre cobra muito na segurança pública principalmente em razão do sucateamento da polícia judiciária da falta de efetivo e tudo e a gente tem cobrado através de pedidos de providência nessa comissão de segurança pública vários feitos e um deles foi aquele incêndio em quatro viaturas policiais da polícia penal na cidade de Itaúna ali por volta do dia 15 de dezembro e semana passada eu recebi um relatório muito aprofundado do delegado Leonardo Pio que é um delegado muito atuante muito bom da cidade de Itaúna eu queria fazer leitura dele aqui porque foi assim realmente um trabalho de ponta célere rápido e efetivo que culminou com prisão de indivíduos dos suspeitos de atiarem fogo naquelas viaturas e também de outras pessoas que estão como partícipes como coautores também e foi rápida a resposta já foi no dia no início de janeiro o incêndio no dia 15 apuração já com pedido de prisão uma operação policial deflagrada e prisão preventiva de um dos autores no relatório final ele menciona um indiciamento de apenas sete dias ele apurou e identificou todos os autores do crime de um incêndio dando ao patrimônio público ocorrido no dia 15 de dezembro de 2023 oportunidade em que quatro viaturas oficiais da polícia penal estavam estacionadas de fronte a um estabelecimento prisional em Itaúna e foram incendiados isso aí repercutiu em todos os canais de televisão em toda a mídia em toda a rede social realmente uma afronta à segurança pública ao governo do estado de Minas Gerais e apurou-se que houve a participação de dez autores dez autores entre mandantes do crime executores e partícipes sendo quatro deles menores de idade a investigação culminou na prisão preventiva de um dos autores executores e na expedição de um mandado de internação cautelar para um outro menor infrator que se encontra foragido o inquérito foi concluído com indiciamentos envolvidos pelos crimes previstos no artigo 163 inciso terceiro dano qualificado ao patrimônio público bem como representada a prisão preventiva das demais autoridades e internação cautelar dos outros adolescentes infratores então queria aqui deixar registrado nossos parabéns nossos votos de congratulações aprovados aqui hoje para o delegado Leonardo Pio para toda a equipe da Polícia Civil de Itaúna que realizou essa ação com maestria com força uma resposta rápida e efetiva à criminalidade naquela cidade e que operações como essa sejam deflagradas em todo o estado de Minas Gerais para que prevaleça a tão sonhada paz para os nossos mineiros e moradores daqui muito obrigado excelentíssimo presidente Sargento Rodrigues eu cumprimento vossa excelência pela brilhante iniciativa e obviamente aos policiais civis que deram a resposta à altura porque ali quando queima viaturas da polícia penal é o estado sendo afrontado e esse estado é o mesmo estado que reagiu pronto e imediatamente fazendo com que os autores fossem presos e agora certamente uma vez condenados porque não restará alta alternativa para até o próprio Ministério Público e Judiciário se não a oferta de denúncia e condenação até para servir de exemplo quem sabe agora eles vão poder adentrar o presídio e cumprir a pena lá no mesmo lugar onde eles cometeram os crimes botando fogo nas viaturas então será assim uma coisa muito boa a gente poderia estar acompanhando a denúncia do MP e a condenação para que eles a gente acompanhasse eles chegando lá inclusive no presídio eu vou passar a presidência a vossa excelência que chegou aqui mais um requerimento de minha autoria coisa muito rápida então passa a presidência os trabalhos ao deputado Cristiano Xavier para que eu possa fazer a leitura de requerimento recebo a presidência e devolvo para a leitura ao deputado Sargento Rodrigues é que seja encaminhado ao governador do estado de Minas Gerais pedir providência para enviar com urgência a esta casa projeto de lei complementar para regulamentar a emenda constitucional no 111 de 2022 tendo em vista que o prazo previsto no artigo 142 da lei 24.303 de 2023 vence de dia 28 de abril de 2024 é apenas um requerimento a emenda constitucional 111 é aquela que disciplinou a matéria no âmbito da construção do estado sobre a polícia penal em Minas Gerais é só este requerimento senhor presidente em votação em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovados os requerimentos devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues obrigado a presidência agradece aos colegas parlamentares a gente conseguiu cumprir aqui o previsto na pauta de hoje a votação de dois projetos importantes um de minha autoria outro de autoria deputado Cristiano Caporezzo e agora ainda fica com a missão ainda professor Matheus agora ainda fica com a missão ainda de vigiar o projeto do deputado Caporezzo lá na comissão de administração pública até porque é é é é uma matéria muito específica né e quero aqui registrar a competência do professor Matheus aqui o nosso consultor e de forma também brilhante nos assessorou na elaboração desse parecer com as suas observações muito pertinentes e que nos proporcionou um parecer à altura e com as observações necessárias para que o relator pudesse chegar à conclusão daquilo parecer indago o seu deputado Cristiano Caporezzo desejo fazer-nos a palavra positivo vossa excelência tem a palavra ia fazer esse discurso aqui da tribuna mas infelizmente como não deu coro eu vou fazer daqui pessoal da TV por gentileza foca aqui em mim que eu quero destaque porque eu vou falar aqui agora obrigado brava gente brasileira longe vá temor serviu ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil sabe por que que os inimigos do Brasil nunca irão vencer a gente porque nós estamos dispostos a dar a nossa vida pelo Brasil e muito em breve a gente vai cantar essa música continuando com a seguinte parte já raiou a liberdade no horizonte do Brasil a manifestação na avenida paulista esse domingo foi simplesmente impressionante e uma resposta do povo brasileiro ao grande pesadelo que nós vivemos em um país que já é tomado pela corrupção e que agora está enfrentando severas lesões aos direitos humanos a nossa constituição federal está sendo totalmente desrespeitada e as nossas liberdades individuais violadas arrancadas chegando ao extremo de um patriota o clesão morrer injustamente com toda a perseguição que está acontecendo então ver essa manifestação que foi recorde na avenida paulista é algo que nos enche de energia diante de tantos pedidos que nós ouvimos cobranças da população pedindo para deputados estaduais federais senadores e outras autoridades tomarem alguma postura meu Deus como eu gostaria que dependesse só de mim para resolver tanta injustiça que está acontecendo em nosso país porém esse recado da paulista que reverberou pelo mundo inteiro e não apenas aqui no Brasil deixa bastante claro que o Brasil não é do Lully o Brasil não é dos iluministros esse Brasil aqui é do povo e de fato supremo é o povo eu sei que nós não vamos parar não vamos precipitar e não vamos retroceder a motivação que nós recebemos da população brasileira foi gigante eu quero parabenizar o pastor Silas Malafaia pela grande liderança que ele teve nessa manifestação ele que foi o grande idealizador e que com muita coragem questionou da avenida paulista o ministro Alexandre de Moraes vou repetir aqui as perguntas que foram feitas pelo pastor Silas Malafaia levantando é por qual motivo Lula saiu as pressas de Brasília e foi para Araraquara no fatídico dia 8 de janeiro sendo que o alagamento tinha acontecido 10 dias antes onde estão os vídeos gravados pelas câmeras de segurança do governo e que estão em sua posse quem está por trás de tudo isso porque nós brasileiros não podemos assistir essas filmagens e punir apenas os baderneiros vândalos que depredaram patrimônio público em Brasília sobre o chefe do GSI general Gonçalves Dias por qual motivo Alexandre de Moraes não mandou o prender nós esperamos essas respostas e estamos cansados fartos de tantas narrativas tantas narrativas construídas para prejudicar mais da metade da população brasileira que comunga dos mesmos valores da defesa de Deus pátria família e liberdade e então como está escrito na Bíblia nós falamos erguemos os nossos olhos para o monte e de onde nos virá o socorro o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra e que há de nos proteger agora ainda reforçando essa grande manifestação conforme números levantados da polícia militar no mínimo 750 mil pessoas estiveram na Paulista algo histórico e que me fez lembrar uma frase que foi dita por um iluministro nós derrotamos o bolsonarismo cara olha essas imagens se isso aqui é a derrota espera só até ver a nossa vitória a direita vive em Minas Gerais obrigado agradeço ao colega deputado Cristiano Capurizo e peço agora que a TV foque aqui nesse parlamentar para que a gente possa também fazer uso da palavra e em seguida encerrar os trabalhos da comissão eu queria de igual modo parabenizar aqui o pastor Silas Malafaia pela sua coragem pela sua iniciativa mas acima de tudo por não se calar diante de tantos abusos e tantos arbítrios praticado pelo Supremo Tribunal Federal o próprio colega deputado já citou aqui falas de ministros do STF onde o atual presidente do STF disse claramente textualmente no encontro de uma faculdade em uma palestra que eles nós derrotamos o bolsonarismo caberia ali o impeachment para o ministro Luiz Roberto Barroso com certeza caberia o impeachment porque ele jamais poderia se posicionar do ponto de vista político e ideológico nós tivemos um outro ministro que numa unha canetada diz que as condenações do Lula não valia que não estava correta que colocou o cara na rua simplesmente para poder disputar a eleição presidencial e nós temos o próprio pastor Silas Marafaia veio fazendo um retrospecto de vários anos para cá de 2018 até a presente data foi de uma felicidade enorme porque apontou datas apontou fatos e apontou que a direita no Brasil vem sendo perseguida dia e noite implacavelmente e o pior aparelhamento da polícia federal que infelizmente tem sido aparelhada pelo governo que hoje está sentado naquela cadeira de presidente da república aparelhamento da esquerda é algo assim vergonhoso ver a atuação da polícia federal também passando por cima de direitos e garantias fundamentais passando por cima do devido processo legal da ampla defesa e do contraditório ou seja rasgando a constituição à luz do dia é lamentável que a gente precise fazer uma manifestação daquela envergadura de quase 800 mil pessoas na avenida paulista no dia 25 agora de fevereiro para demonstrar que por mais que persigam o presidente o legítimo presidente do país Jair Messias Bolsonaro com certeza haverá uma reação democrática pacífica ordeira mas nós da direita nós não vamos nos calar cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e encerra os trabalhos